O Goiás marca a bola curta, mas essa bola vem para a área. Olha o escanteio cobrado, sai de soco o Márcio. Insiste o Havaí, disputa a bola lá o alemão, olha a sobra! A bola vai entrando no toque do Vitor! GOOOOOOOL! Gol do Havaí! No comecinho do jogo, vibra o torcedor havaiano com oito minutos. O Havaí sai na frente, o garoto Vitor de 18 anos tem participação decisiva no lance. Veja, o soco do Márcio, o alemão divide, o Betão vai lá, toca de cabeça, a zaga vacila, o menino chega na frente, a bola entra! Não conseguiu evitar o Felipe Macedo! Vitor, primeiro gol dele com o profissional, esse momento ele não vai esquecer nunca, a bola entrando! E o gol do Havaí! Conquistando uma vitória importantíssima, vai voltando a terceira posição e pode fazer no segundo com o Romulo! Chute para o gol, olha o rebote, vem Renato! Gol do Havaí! Renato nos acréscimos, ele define o jogo para o Leão na ressacada, num contra-ataque mortal! Romulo finalizou, é o que tem que fazer o atacante! Defesa parcial do Márcio, veio de trás, Renato no último fôlego, para mandar para o fundo do gol, para fazer no segundo gol, para ampliar a vantagem, para definir a vitória do Havaí do Claudineu. O sistema defensivo do Goiás completamente aberto, desorganizado, e o Romulo entrou justamente onde era para estar o Felipe Macedo, que foi expulso.